presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.000... Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados. Projeto de lei nº 292, 2019, 2.197, 2020, 2.683, 3.165, 3.336, 3.398, 3.419, 3.050, todos de 2.021, 3.903, 3.941, ambos de 2.022, 615, 896, 900, 901, 944, 948 e 970, todos de 2.023. Projeto de lei nº 3.023, Projeto de lei nº 3.648, 2016, 291, 490, ambos de 2.019, 1.456, 1.458, ambos de 2.020, 2.542, 3.176, 3.343, 3.389, todos de 2.021, 3.927, 2.022, 591, 592, 759, 821, 861, 895, 903, 924, 926, 928, 964, 967, 980 e 1.004, todos de 2.023, todos de 2.023, Projeto de lei complementar nº 16 de 2.023, Projeto de resolução nº 160 de 2.021, Projeto de lei nº 463, 2.477, ambos de 2.015, 2.478, 2.021, 936, 937, 960 e 961, todos de 2.023, designado como relator, Deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 301, 446, 449, 532, 799, 863, 1.360, 1.459, 2.811, todos de 2.015, 4.486, 2017, 4.935, 2018, 1.73, 3.42, 440, todos de 2.019, 2.412, 2.541, 2.696, 2.928, 3.122, 3.286, 3.352, todos de 2.021, 4.028, de 2.022, 550, 594, 662, 687, 800, 839, 889, 925, 929, 931, 933, 945, 972 e 975, todos de 2.023, Projeto de lei complementar nº 73, de 2.021, 11, 21 e 25, de 2.023, Proposta de emenda à Constituição nº 16, de 2.023, Projeto de lei nº 979, de 2.023, designado como relator o deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 702, de 2015, 4.907, de 2018, 272, 731, 1.326, todos de 2.019, 3.405, de 2.021, 554, 604, 723, 849, 906, 916, 935, 953, 954, 954, 955, 976, 977, 991, 995, 630, 815, 904, 983, 985, 987, 985, 987 e 1.003, todos de 2.023, designado como relator o deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.851, de 2015, 331, 2019, 2.511, 2.723, 2.943, 3.370, todos de 2.021, 621, 632, 699, 758, 958, 974, 918 e 957, todos de 2.023, designado como relator o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 2.505, de 2015, 4.197, de 2017, 278, 1.112, ambos de 2019, 3.364, 3.394, ambos de 2021, 603, 609, 761, 814, 862, 908 e 956, todos de 2.023. Projeto de lei complementar nº 17, de 2023, projeto de lei nº 391, 410, 701, todos de 2.015, 760, 920, 921 e 1.001, todos de 2.023, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 303, 487, 703, 867, todos de 2.015, 4.846, 2017, 3.081, 3.232, 3.435, todos de 2.021, 265, 284, 574, 596, 688, 796, 856, 885, 915, 934, 938, 946, 963, 968, 978 e 1.001, de 2.023, todos de 2.023. Projeto de lei complementar nº 74, de 2.021, Projeto de lei nº 751, 923, 973 e 999, todos de 2.023, Projeto de resolução nº 159, de 2.021 e nº 8, de 2.023, todos designados como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.954, 2022, primeiro turno, altera a lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude da Outras Providências. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, a requerimento do deputado Charles Santos. De relatoria do deputado Dr. Jean Freire, está em discussão o parecer? Não havendo discussão, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 297, 2015, primeiro turno, dispõe sobre a proibição e substituição das embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e PET, à base de hipopileno, utilizadas para o acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos. De autoria do deputado Arlen Santiago, relatoria do deputado Charles Santos. Indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas, a todos que nos acompanham. De autoria do deputado Arlen Santiago, Projeto de lei 297, de 2015, visa a determinar a proibição e a substituição de embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e propileno para condicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos no território do Estado. Conforme relatado, idêntica proposição tramitou nesta casa, nas legislaturas passadas, na forma do projeto de lei 791, de 2011, ao examinar esta proposição, a Comissão de Constituição e Justiça observou que projeto com o mesmo teor havia sido apresentado na legislatura anterior, qual seja, projeto de lei 3.717, de 2009, afirmou ainda, aspas, que não ocorreu alteração de ordem constitucional ou legal que proporcionasse um novo entendimento sobre a matéria, razão que nos leva a colher, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade, ressalvado apenas o fato de já ter sido editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. entendemos que não houve, desde então, alteração de ordem normativa que justifique outra abordagem ou conclusão pelo que reiteramos novamente a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 3.717, de 2009. A proposta em análise pretende vedar a utilização de embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e propileno para acondicionamento de produtos alimentícios, bebidas e cosméticos, conforme previsão constante no artigo 1º do projeto. Ao mesmo tempo, obriga os fornecedores que utilizam esses produtos como embalagem a substituí-los por plástico biodegradável. O autor do projeto manifesta sua preocupação com a proteção da vida e da saúde das pessoas, na medida em que os produtos mencionados mostram-se potencialmente danosos quando descartados, pois podem levar dezenas de anos para se decompor quando lançados no meio ambiente, causando transtornos de toda a ordem. Deve ser levado em conta também que são poucos os municípios mineiros que procedem à coleta seletiva do lixo, o que agrava a situação com reflexos na qualidade de vida das pessoas. Propostas com conteúdo similar têm sido apresentadas em inúmeras casas legislativas de municípios e estados de todo o país, tendo se transformado em lei, em muitos casos, conforme ocorreu na capital mineira. Não se pode afastar, portanto, a prerrogativa desta casa legislativa para dispor sobre o tema, já que as propostas relativas à conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição encontram-se entre aquelas arroladas no artigo 24 da Constituição Federal, que define a competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre o assunto. Não existe, por outro lado, vício a inviabilizar a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º da proposição, em nosso entender, deve ser suprimido por conter vício de inconstitucionalidade, uma vez que não compete ao Estado membro estipular, por meio de lei, o tipo de embalagem a ser utilizada pelo fornecedor do produto. Com efeito, o fabricante tem plena liberdade de escolher, entre as possíveis embalagens existentes no mercado, aquela que melhor lhe convém sob o ponto de vista estético, econômico, ou, o que melhor, se adequa ao processo de fabricação dos produtos, não podendo ser cerceado, nesse sentido, por uma norma estadual. Deve ser suprimida também a cláusula que prevê a regulamentação da lei e deve ser inserido comando penalizando os fornecedores que descumprirem os comandos ali inseridos, o que motivou a formulação das emendas redigidas ao final deste parecer. Finalmente, entendemos que a eventual aprovação da proposição hora examinada atenderia também aos objetivos dos projetos de lei 5.357, 2018 e 3.780, 2022, ou tornaria mesmo desnecessárias as medidas previstas nestes. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 297, 2015, com as emendas números 1 a 3, a seguir apresentadas. Emenda número 1, suprima-se o parágrafo único do artigo 1º. Emenda número 2, suprima-se o artigo 3º. Emenda número 3, acrescente-se onde convier. Artigo, o descumprimento do dispositivo nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, e na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.216, 2020, primeiro turno, institui o Código Estadual de Direitos Animais e da Outras Providências, de autoria da deputada Eona Pinheiro e do deputado Oswaldo Lopes, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.216, 2020, de autoria da deputada Eona Pinheiro e do deputado Oswaldo Lopes. A proposição em epígrafo institui o Código Estadual de Direitos Animais e da Outras Providências. O projeto de lei nº 2.853, 2015, foi desarquivado pela deputada Maria Clara Marra reanexado à presente proposição por conter matéria semelhante nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Observamos que a matéria foi apresentada perante esta Casa nas últimas quatro legislaturas na forma dos projetos de lei nº 802, de 2000, 129 de 2003, 135 de 2007, 1.197 de 2011. A Comissão de Constituição e Justiça, quando analisou a matéria, no tocante ao juiz de admissibilidade, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Como não houve alterações constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação, ratificamos o posicionamento expressado anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião com a ressalva de que, ao final, apresentamos substitutivo dispondo sobre a política estadual de proteção dos animais, preservando o conteúdo daqueles diplomas legais específicos já vigentes. Trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente, tema sobre o qual os Estados-membros estão autorizados a legislar pela Constituição da República, nos termos do artigo 24, inciso 6, parágrafos 1º a 4º. Em relação à iniciativa legislativa, ela é amparada pelo artigo 65, caput, da Constituição do Estado. Com o intuito de aprimorar a proposição e, notadamente, para preservar o conteúdo de normas específicas e de relevância reconhecida sobre o tema, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, dispondo de maneira geral sobre a política estadual de proteção aos animais. Deixamos a avaliação da pertinência e eficácia de eventual reunião em um único diploma normativo dos temas relativos aos direitos e proteção dos animais, já previstos em leis autônomas a cargos da Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.216, 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a política estadual de proteção aos animais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a política estadual de proteção aos animais obedecerá ao disposto nesta lei em consonância com a lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, com a lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, com a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 e com a lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, e observará especialmente o disposto na lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Artigo 2º, a política estadual de proteção aos animais observará as seguintes diretrizes. Inciso 1, preservação e conservação da biodiversidade. Inciso 2, manutenção de ecossistemas e do ciclo natural das espécies da fauna silvestre. Inciso 3, garantia do bem-estar dos animais. Artigo 3º, são objetivos da política estadual a que se refere a esta lei. Inciso 1, garantir a proteção e perpetuação das espécies da fauna silvestre. Inciso 2, fomentar a preservação, conservação e manutenção dos habitats naturais. Inciso 3, garantir e incentivar a guarda responsável dos animais domésticos. Inciso 4, estimular a execução de políticas de controle populacional de cães e gatos. Inciso 5, contribuir para a execução de políticas públicas de controle de zoonose. Inciso 6, promover a realização de programas de educação ambiental e prevenção de maus-tratos aos animais. Artigo 4º, a política estadual de proteção aos animais será implementada mediante inciso 1, planejamento, coordenação, fiscalização e execução de ações de proteção aos animais. Inciso 2, identificação de áreas prioritárias para a proteção da fauna silvestre e criação de unidades de conservação nesses locais. Inciso 3, elaboração da relação de espécies da fauna ameaçadas de extinção no território estadual mediante laudos e estudos técnicos científicos. Inciso 4, fomentar as atividades que conservem em situ as espécies da fauna ameaçadas de extinção. Inciso 5, aprovação do funcionamento de criadores da fauna silvestre. Inciso 6, prevenção em relação à introdução no estado de espécies da fauna exótica ou de animais geneticamente modificados. Inciso 7, realização e apoio do desenvolvimento de ações educativas de prevenção aos maus-tratos aos animais e guarda responsável de animais domésticos. Inciso 8, apoio às prefeituras na realização de políticas públicas de manejo populacional de cães e gatos e controle de zoonose em sintonia com o disposto na lei nº 21.970 de 15 de janeiro de 2016. Inciso 9, fomenta a substituição de veículos de tração animal destinados ao transporte de carga de instrumentos agrícolas e industriais por veículos de tração ou propulsão humana, mecânica ou elétrica. Inciso 10, desestímulo à manutenção e a utilização de animais em atividades de diversão, cultura e entretenimento. Inciso 11, fiscalização de estabelecimentos que comercializem animais e de eventos voltados para sua exibição ou adoção. Inciso 12, combate à criação e à reprodução de espécies exóticas em cativeiro sem autorização, permissão ou licença do órgão ambiental competente. Inciso 13, articulação com a união no controle da coleta de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinados à implantação de criadouros e à pesquisa científica. Inciso 14, apoio à limitação do uso de animais em atividade de ensino e de pesquisa científica em observância ao disposto na Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. Artigo 5, a política estadual de proteção aos animais será coordenada pelo órgão ou entidade estadual competente e executada em conjunto com a União e os municípios com a participação da sociedade civil. Parágrafo 1º, cabe ao poder público promover o bem-estar dos animais, além de fiscalizar em caráter preventivo ou repressivo as pessoas físicas ou jurídicas que incorram ou ameacem incorrer nas condutas previstas na Lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, e na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Parágrafo 2º, compete ao cidadão colaborar com o poder público por meio de denúncias aos órgãos competentes ao presenciar conduta ou atividade potencialmente lesiva aos animais. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Pode discutir? Para encaminhar. Vamos votar primeiro. Pode ser? Pode ser. Você quer encaminhar o voto ou justificar o voto? Encaminhar? Qualquer um dos dois. Para encaminhar, deputado Dr. Jean Freire. Na verdade, serei muito breve, Sr. Presidente, só para parabenizar. É uma pauta que nos custa muito caro, a defesa dos animais. e gostaria de parabenizar o companheiro Oswaldo Lopes, que esteve aqui, fez um belíssimo trabalho aqui com todos nós. Deixou, aprovou o projeto de leis aqui nessa casa e deixou muitos também para que nós pudéssemos estar dando prosseguimento aqui. Quero mandar um grande abraço, parabenizar o colega e também a companheira Ione. Eu tenho falado sempre aqui nessa comissão e no plenário também. A deputada Ione traz projetos muito interessantes que somam muito a nossa luta, a luta de tantos outros e outras aqui. A defesa das mulheres, ela tem pautado muitos projetos interessantes e na defesa dos animais também. Então, eu quero aqui deixar um grande abraço aos dois e parabenizá-los por estar aqui conduzindo trabalhos importantes nessa casa e encaminhar aí o voto favorável. Ainda em discussão, não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 2.966, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Bruno Engler, indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epícrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar, imóvel que especifica. O projeto de lei 2.966, de 2021, tem o por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ubar, imóvel com área de 1.200 metros quadrados, situado na localidade de Ubar Pequeno, naquele município, registrado sob o número 33.878, a folha 148, do livro 3BR, no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubar, para o funcionamento da escola municipal Pedro Peron. O município de Ubar apresentou o FI 163, de 2021, que solicita alienação pleiteada. A Secretaria de Estado de Governo, também em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica 355, de 2021, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual se manifestou favoravelmente alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem planos para o aproveitamento do imóvel. Esclareceu que o bem está vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que concordou com a presente doação, tendo em vista a finalidade da proposta. Assim, apesar de não haver óbvio se a tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao final deste parecer, o substituto número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. em face do exposto concluído pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 1966 e 2021, na forma do substitutivo número 1. Assim que redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Ubal e imóvel especifica. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adorar o município de Ubal e imóvel com área de 1.200 metros quadrados situada na localidade de Ubal Pequeno, no município de Ubal, registrado sob o número 33.878, a folha 148 do livro 3BR no cartório de registro de imóveis da comarca de Ubal. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPS destina-se ao funcionamento de escola municipal. Artigo 2º. Imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura e da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dado a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Seu lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.344, 2021, primeiro turno. Dispõe sobre a imposição de infração administrativa e de multa no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no Estado. De autoria do deputado Bruno Engler, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Proposição em exame de autoria do nobre colega deputado Bruno Engler. Pretende estabelecer tipo de infração administrativa consistente no ato de sujar, gravar, deteriorar, inutilizar, destruir ou causar dano a patrimônio público de valor histórico ou cultural e a obras dedicadas à memória histórica ou a celebração cultural situadas no Estado de Minas Gerais, conforme artigo 1º. Dispõe sobre a infração. Dispõe que a infração será sujeita à penalidade de multa de 10 salários mínimos se o infrator for primário, 20 salários mínimos se for reincidente, e 50 salários mínimos se for reincidente por mais de duas vezes. Dispõe ainda que o valor da multa será dobrado caso a infração seja cometida por motivação política, um emprego de substância inflamável ou explosiva, ou de modo a colocar em risco a segurança ou o bem-estar alheio. Inicialmente, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Estadual. Quanto ao seu conteúdo, cabe observar que já há legislação sobre a matéria, que também é de competência legislativa estadual, de acordo com os artigos 24, incisos 7 a 9 e 25 da Constituição da República. Enfim, seria possível dizer que a infração administrativa que a proposição pretende tipificar já estaria estabelecida ou definida na legislação em vigor. Não obstante isso, entendemos que cabe reforçar ou destacar o tipo em questão na legislação estadual mediante previsão expressa específica em lei, embora também entendamos parecer mais razoável ou funcional o aproveitamento da disciplina do processo administrativo aplicável a infrações similares ou pelas mesmas autoridades administrativas. Outro sim, quanto à proposta de aplicação dos valores arrecadados em razão da infração no Fundo Estadual de Assistência Social, observamos que há precedentes de disposições semelhantes na legislação federal e estadual. Naturalmente, porém, essas propostas devem ser objeto de exame pelas comissões de mérito competentes. diante do exposto concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.344 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 prevê infração administrativa para fins de proteção do patrimônio histórico, cultural ou religioso e da outra providência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1 Constitui infração administrativa sujar, gravar, deteriorar, inutilizar, destruir, danificar ou degradar patrimônio histórico, cultural ou religioso, notadamente a obra ou o monumento dedicado à memória histórica ou à celebração cultural ou religiosa. Artigo 2 A infração prevista no artigo 1 será penalizada conforme o disposto nos artigos 15 a 17 da lei 7.772 de 8 de setembro de 1980 e no seu regulamento sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Artigo 3 Os recursos provenientes de multa aplicada em decorrência da infração prevista no artigo 1 serão revertidos ao Fundo Estadual de Assistência Social FEAS criado pela Lei 12.227 de 12 de julho de 1996. Artigo 4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o parecer está aprovado. Pela hora, senhor presidente. Com a palavra o deputado Doutor Júlio. Só para justificar meu voto, senhor presidente, parabenizar o deputado Bruno Engel por esse projeto, isso é importante. E esse projeto, se eu não me engano, estou vendo aqui, foi apresentado, se eu não me engano, não, foi apresentado em 2021. Então, para vocês verem como é importante esse processo de criação de leis. Provavelmente, já de uma maneira preventiva, o deputado, provavelmente, imaginando o que aconteceria no nosso país no dia 8 de janeiro, e eu fico imaginando se uma lei dessa estivesse em vigor em Brasília. Então, quero parabenizá-lo por esse projeto, ainda mais, o relator, parece que colocou aí, que vai para a questão de mérito, essa criação de fundo, que é interessante, sim, os fundos irem para uma questão social. Acho que, hoje, Brasília está dando exemplo disso, dessa punição, e não é realmente aceitável que nenhum tipo de destruição do bem público, que nós possamos concordar com isso. Há poucos dias atrás, em uma discussão aqui, nessa mesma sala, nós vimos aqui que quase esse vidro aqui era derrubado aqui, uma discussão aqui de ataques, inclusive, a um deputado, o deputado João. Então, a gente não pode concordar com isso de maneira nenhuma. Então, parabéns, e que nós possamos, inclusive, depois colher frutos do que Brasília está fazendo para, no decorrer disso aqui, que nós possamos implementar mais ainda esse projeto. Muito obrigado. presidente, só, primeiramente, agradecer ao relator, deputado Charles Santos, agradecer aos colegas pela votação. de fato, eu devo ter imaginação muito fértil, que eu já estava pensando no 8 de janeiro, eu sou um cara à frente do meu tempo, mas dizer que a proteção do patrimônio público não é uma pauta ideológica, e a gente sabe que acaba que, no Brasil, com a centralização da competência quase que toda no âmbito federal, a gente acaba agindo de forma suplementar, quando o Estado é omisso a uma depredação. Inclusive, quando a gente fala do próprio 8 de janeiro, é curioso, porque parece que a primeira vez de depredação de patrimônio público no Brasil está sendo punida, e tem que punir quem, de fato, depreda patrimônio público. Claro que, seguindo o devido processo legal, com as devidas garantias individuais, com o princípio da individualização da pena, que, infelizmente, não tem sido respeitado em muitos casos, mas, independente disso, o projeto foi pensado em 2021, quando os vândalos colocaram fogo em uma estátua de um bandeirante em São Paulo, que era uma figura histórica em uma estátua do Borba Gato, que a gente sabe que tem pessoas que, por não concordarem com homenagens ou com figuras históricas, se veem no direito de destruí-las e ainda acham que estão fazendo certo em nome de uma suposta justiça social. Então, foi isso que motivou o projeto, mas, como eu disse, eu acho que a proteção do patrimônio público não é uma pauta ideológica, eu fico feliz que tenha sido aprovado de forma unânime, agradeço ao deputado Charles Santos pelo brilhante relatório, muito bem fundamentado, e agradeço aos colegas pela votação favorável. Projeto de Lei nº 3.376, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de UBA e região Sim Saúde o imóvel que especifica. De autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do aparecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de UBA e região o imóvel que especifica. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da sede do Sim Saúde. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da laboratura de escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar, ademais, que a dona Tária nos termos do protocolo de intenções para sua Constituição em conformidade com o artigo 6º inciso 1º da Lei Federal 11.107 de 6 de abril de 2005 normas gerais de contratação de consórcios públicos têm personalidade jurídica e direito público. Destaque-se também que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 29 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão uma vez em que esta se pronuncia favoravelmente à alienação pretendida uma vez que o Estado não tem planos para a utilização da área requerida que já está em uso pela entidade donatária. Nesses termos não há óbice a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final de desparecer o substitutivo número 1 com propósito de adequar a redação da proposta técnica legislativa em fase do exposto conquista a judicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região o imóvel com área de 1.295,12 metros quadrados a ser desmembrado e registrado sob o número 4.259 a folha 193 do livro 2O no cartório de registro de imóveis da comarca de UBA. Parágrafo único o imóvel que se refere ao capítulo destina o seu funcionamento da sede do consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região. Artigo 2º Imóvel de que está de saber reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contado da laboratória da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º Artigo 3º essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.783 de 2022 primeiro turno autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica de autoria do deputado Raul Belém relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Projeto de lei primeiro turno 3.783 de 2022 de autoria do querido amigo e competente deputado Raul Belém que autoriza o Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica cabe a este órgão colegiado preliminarmente apreciar os aspectos jurídicos constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 202 do parágrafo 3º alineado ao redimento interno na reunião do dia 12 de setembro de 2022 essa relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do redimento interno fosse projeto encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio se a transferência do domínio pleiteada de posse da resposta passa uma análise da matéria trata o projeto de lei 3.783 de 2022 de autoria do poder executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel da área de 300 metros quadrados situado na Avenida Marechal Deodoro naquele município registrado com o número 27.970 do cartório de registro de imóvel da comarca de Frutal em sua justificação o autor indica que o bem já se encontra em posse do município abrigando a referida unidade de saúde e argumenta que a doação do imóvel é de suma importância para a ampliação de suas instalações Cabe observar que o prefeito de Comendador Gomes por meio do ofício de número 50 2022 manifestou o seu interesse no recebimento do bem em questão por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica de numeração 121-2003 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel uma vez que ele já está na posse da Secretaria Municipal de Saúde Comendador Gomes para o funcionamento do Centro de Saúde Moisés Alves Ferreira e que o Estado não tem outros planos para sua utilização nesses termos não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer substitutivo número 1 com propósito de adequar a redação do projeto a técnica legislativa como conclusão em fase do exposto concluímos para a judicidade a continuidade de legalidade do projeto de lei 3.783 de 2022 na forma substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município do Comendador Gomes o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de Comendador Gomes o imóvel com área de 300 metros situado na Avenida Marechal Deodoro naquele município registrado sob o número 27.916 do livro 3 do cartório de registro imóvel com a marca de Frutal parágrafo 1 do imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento da unidade de uma unidade básica de saúde artigo 2 do imóvel que se trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública da doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista para o parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o meu parecer presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 3.857 2022 primeiro turno altera a lei 19.490 de 2011 que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de pensionista do estado e da outras providências de autoria do deputado Gustavo Santana relatoria do deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer presidente apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em inteligência secretaria de estado de planejamento e gestão ao tribunal de contas do estado de Minas Gerais ao tribunal de justiça do estado de Minas Gerais ao ministério público do estado de Minas Gerais à defensoria pública do estado de Minas Gerais para que informe sobre a viabilidade das alterações legislativas à referida lei especialmente no que diz respeito aos aspectos jurídico administrativo econômico financeiro e social o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 3.948 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de São Bento Abade o imóvel que especifica de autoria do deputado Duarte Bechir de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do deputado Duarte Bechir o projeto de lei epígrafe autoriza o poder executivo a doar ao município de São Bento Abade o imóvel que especifica a matéria foi publicada no diário do legislativo de 6 de 10 de 2022 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alínea A do Regimento Interno em 7 de 3 de 2023 esta relatoria solicitou fosse o projeto nos termos do artigo 301 do Regimento Interno encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que esta se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio se a transferência de domínio pretendida de posse da resposta passamos à análise da matéria o projeto de lei 3.948 de 2022 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de São Bento Abade o imóvel com área de 400 metros quadrados situado na rua Odilon Gabden do Santos número 55 centro naquele município registrado sobre o número 22.336 as folhas 70 do livro 3AA no cartório de registro de imóveis da comarca de Varginha para o funcionamento de um posto de saúde no artigo 2 a proposição determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada essa última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei veste que o município de São Bento Abade apresentou o ofício número 76 de 2022 em que explica que no bem hora discutido já funciona um posto de atendimento médico no qual pretende realizar reforma portanto solicita ali a nação pleiteada a Secretaria de Estado de Governo também em resposta a essa relatoria encaminhou a nota técnica número 40 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG por meio da qual essa se manifestou favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o Estado não tem planos para o aproveitamento do imóvel esclareceu que o bem está vinculado à Secretaria de Estado de Saúde que concordou com a presente doação pois segundo informou no local já funciona o posto de saúde assim embora não haja óbvio essa tramitação da matéria em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela jurisdicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.948 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município São Bento Abade o imóvel que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município São Bento Abade o imóvel com área de 400 m² situado no local denominado Travessa número 4 naquele município registrado sobre o número 22 1336 as folhas 70 do livro 3AA no cartório de registro de imóveis da comarca de Varginha parágrafo único o imóvel que se refere o capo te destina seu funcionamento de um posto de saúde artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tivesse dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 esta lei entre em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 96 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual e da outras providências de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria do deputado Lucas Lasmar tendo em vista os prazos regimentais e ausência do deputado Lucas Lasmar faço a redesignação como relator ao deputado Cristiano Silveira e indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Cristiano Silveira A proposição e análise tem por objetivo obrigar o Estado a divulgação por meio de portal da transparência para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações relativas aos contribuintes que possuem débito inscrito em dívida ativa no que diz respeito aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição cabe nos dizer que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar do ponto de vista material ressalta-se que a medida contida no projeto confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública previsto no artigo 37 caput da Constituição da República notadamente ao princípio da publicidade A proposição também vai ao encontro da Lei Federal nº 12.527 de 2011 que regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º da Carta Maior Segundo o artigo 6º da mencionada lei cabe aos órgãos e entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis assegurar a 1 gestão transparente da informação propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação É de se ressaltar que o artigo 198 do Código Tributário Nacional regula o sigilo fiscal atribuindo à fazenda pública e aos seus servidores o dever legal de não tornarem públicas as informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobrenatureza o estado de seus negócios ou de suas atividades obtidas a partir de sua atividade fiscalizadora e arrecadadora o referido dispositivo reflete o comando constitucional de proteção da privacidade seja pessoal seja empresarial esta última relacionada garantia da livre iniciativa econômica e livre concorrência entretanto nos termos do parágrafo terceiro do referido artigo 198 do código incluído pela lei complementar nacional 104 de 2001 esse direito a privacidade é relativizado em prol do interesse público e a fazenda pública está autorizada a divulgar informações relativas a representações fiscais para fins penais inscrições na dívida ativa da fazenda pública parcelamento ou moratória incentivo renúncia benefício ou imunidade na autoridade tributária cujo benefício seja pessoa jurídica ademais com fulcro no princípio da publicidade é direito de toda a sociedade ter conhecimento de forma clara e acessível dos valores que estão inscritos em dívida ativa bem como dos procedimentos que estão sendo adotados para recebimento dessas dívidas uma vez que isso representa dar conhecimento à população da destinação de recursos públicos ressaltamos finalmente que em âmbito federal a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional divulga uma lista de devedores na qual consta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuam débitos com a Fazenda Nacional ou com fundo de garantia de tempo de serviço FGTS inscritos em dívida ativa e em situação irregular nessa lista não estão incluídos os débitos garantidos ou com exigibilidade suspensa disciplina o tema portaria número 636 de 2020 em vista de todo exposto entendemos que a proporção não encontra óbice de natureza jurídica na linha do proposto por essa comissão anteriormente visando promover adequações da técnica legislativa e também com o objetivo de adequar a periodicidade da divulgação de dados e o conteúdo a ser divulgado à luz da legislação tributária estadual e federal propomos ao final desse parecer o substitutivo número 1 além disso tendo em vista o princípio da razoabilidade o substitutivo exclui da divulgação os débitos garantidos ou com exigibilidade suspensa em consonância com a divulgação realizada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 96 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a publicidade das informações referentes às inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 a publicidade das informações referentes às inscrições na dívida ativa de Fazenda Pública Estadual observado o disposto no artigo 198 parágrafo 3º inciso 2 da lei federal 5.172 de 25 de outubro de 1966 será garantida mediante 1. a divulgação para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade com o período de cidade trimestral das seguintes informações a. nome do contribuinte com débito escrito em dívida ativa b. situação e valor do débito c. procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para recebimento dos créditos segundo o acesso às informações por meio de portal de transparência do Estado de Minas Gerais artigo 2º essa lei não se aplica aos créditos com a exigibilidade suspensa ou com garantia em ação judicial artigo 3º essa lei intervigou da data da sua publicação esse é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 172 de 2023 primeiro turno dispõe sobre os comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos continuados da administração pública direta e indireta do poder executivo estadual de autoria da deputada Lúdia Falcão na minha relatoria da qual passo a leitura do parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 172 de 2023 a proposição em epívio de autoria da deputada Lúdia Falcão dispõe sobre comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos continuados da administração pública direta e indireta do poder executivo a proposição em exame dispõe sobre os comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos continuados da administração pública direta e indireta do poder executivo e na justificação a autora destaca a instituição dos chamados dispute boards no âmbito da administração pública ressalta que tais comitês visam trazer maior segurança jurídica, conhecimento técnico e rapidez para os contratos administrativos. Seus integrantes formam um corpo de profissionais técnicos com conhecimento do objeto contratual, acompanhando sua execução e prontos para dar soluções pertinentes e céleres para possíveis litígios. Trata-se mesmo de matéria de direito administrativo, pelo que a competência legislativa do Estado, no caso, decorre da sua própria autonomia constitucional. Constituição da República, artigos 18 e 25. Outro sim, não vislumbramos óbvios a iniciativa parlamentar em exame, que não trata de matéria de iniciativa privativa, desde que não importa na criação de órgão público ou na geração de despesas. Enfim, não detectamos obstáculo de ordem jurídica à tramitação do projeto nesta Casa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 172, de 2023. Parecer está em discussão. Não havendo discussão... Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Pediu vista? Concedida vista do projeto do parecer ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 202, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Baipendi o imóvel que especifica. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Zela Viola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 368, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Cássio Soares, relatoria do deputado Zela Viola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 392, de 2023, primeiro turno. Altera a lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Projeto em tela pretende inserir parágrafo único ao artigo 4º da lei de nº 22.256, de 26 de julho de 2016, para dispor que os empregadores que captarem mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência, de que trata o inciso 7º deste artigo, gozarão de incentivo fiscal relacionado a desconto na alíquota de ICMS. A competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Ademais, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governo nesse sentido. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece que as matérias de competência privativa do governo do Estado, entre as quais não se insere a tributária. Por esse motivo, entendemos ser mais apropriado para atender à pretensão da autora, apresentar uma proposta inserindo nova ação da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Assim, propomos acrescentar, no artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, a adoção de mecanismos para a redução da carga tributária, visando incentivar a captação de mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência. Em nossa proposta, deixamos de restringir o incentivo ao ICMS, uma vez que não são todos os empregadores que são contribuintes do mencionado imposto. Assim, a nova ação poderá contemplar todos os tributos mineiros, como taxas e outros impostos. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 392, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta o inciso, acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte inciso décimo, adoção de mecanismos para a redução da carga tributária, visando incentivar a captação de mão de obra cadastrada no Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Com a palavra, o deputado Cristiano de Silveira. Muito breve. Eu só queria aqui cumprimentar a deputada Maria Clara pelo projeto que ela apresenta, um projeto importante, que trata da questão da inclusão das mulheres vítimas da violência também no mercado de trabalho. E é importante dizer, presidente, que a Lei nº 392 da deputada vem alterar a Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, do qual eu tive a oportunidade de ser o autor. E, a partir da aprovação da nossa lei, da sanção, lá em 2016, cerca de 11 projetos que tratam da matéria já foram aprovados na casa, melhorando, aperfeiçoando, evoluindo, acrescentando questões relacionadas a essa temática. Então, eu fico muito feliz de saber que o nosso projeto tem sido um referencial do marco legislativo. E, agora, mais uma proposta sendo aprovada aqui nessa comissão importante da deputada Maria Clara e com um belo parecer do deputado Charles. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, mais um PL de fundamental relevância, de muita importância, sendo votado aqui hoje nessa comissão, assim como tantos outros. quero aqui parabenizar a deputada Maria Clara Marra por apresentar esse PL. E, assim como o deputado Cristiano falou, essa pauta nos custa muito caro. E é tão bom a gente ver a cada dia deputados e deputadas se somarem a essa luta. Parabéns, deputada. Um projeto de fundamental importância na proteção das mulheres do nosso Estado. Ainda em discussão, o parecer? Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 416, de 2023, primeiro turno, dispõe sob diretrizes para implantação de cidades inteligentes, smart cities, no âmbito do Estado e das outras providências. De autoria da deputada Alê Portela, de minha relatoria. Vou utilizar do prazo regimental para melhor análise da matéria. O projeto de lei 463, de 2023, primeiro turno, altera a linha H do inciso 2 da lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. De autoria da deputada Marli Ribeiro, Relatoria do deputado Charles Santos. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei em exame pretende alterar a lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, para prever na política estadual de desporto, fomento à iluminação dos espaços públicos destinados ao desporto, em campos de futebol, quadras poliesportivas, pistas de caminhada e academias ao ar livre. Com relação à repartição constitucional de competências, ressaltamos que o tema desporto está relacionado ao inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais com o direito de cada um, destacando como pontos relevantes a serem observados a autonomia das entidades desportivas, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional e a proteção e o incentivo às manifestações desportivas e criação nacional. Por esses dispositivos, constatamos a relevância dada ao desporto pelos textos da Constituição da República e do Estado. Assim, senhor presidente, novos colegas, vislumbra-se a viabilidade de o projeto em apreço tramitar nesta Casa. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 que amplia o escopo da proposição original por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios da matéria, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela comissão de mérito. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 463 de 2023 na forma do substituto 1 a ser redigido. a ser apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 15.457, 15 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. A Assembleia Legislativa do Estado e Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado o inciso 2º, artigo 4º, da lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, a seguinte alínea I, fomentar a iluminação dos espaços públicos destinado ao desporto. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 511, de 2023, primeiro turno, cria o marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia da alternância, equiparando as escolas famílias agrícolas às escolas públicas. De autoria do deputado Leleco Pimentel, de relatoria do deputado Lucas Lasmar, tendo em vista o prazo regimental e a ausência do deputado Lucas Lasmar, faço a redesignação ao deputado Cristiano Silveira, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei empígrafe cria o marco regulatório para a educação do campo, das águas e das florestas, que funciona pela pedagogia de alternância, equiparando as escolas famílias agrícolas às escolas públicas. O projeto de lei análise estabelece, em síntese, diretrizes para a pedagogia por alternância. Além disso, equipara as escolas famílias agrícolas às escolas públicas, bem como garante aos agressos dessas escolas, o direito às cotas de escola pública para acesso ao ensino superior gratuito e às políticas de auxílio estudantil nas universidades estaduais. A pedagogia da alternância é uma metodologia de organização dos tempos escolares, que se caracteriza pela adoção de um projeto pedagógico fundamentado nos princípios da alternância formativa, alternando períodos de aprendizagem na família, em seu próprio meio, tempo, comunidade, com períodos na escola, tempo escola, estando esses tempos integrados por instrumentos pedagógicos específicos. As escolas famílias agrícolas, EFAS, utilizam dessa metodologia e se classificam como instituições de ensino comunitário, nos termos do artigo 19, inciso 3º, da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No aspecto compete a essa comissão analisar, verifica-se que compete ao Estado legislar concorrentemente com a União e os municípios sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme previsto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República. Nos termos do artigo 205 da Constituição da República, a educação e o direito de todos devido ao Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação, em seu artigo 23, dá abertura para a organização de tempos escolares em espaços distintos e interrelacionados de modo a atender às singularidades e às necessidades de aprendizagem dos povos do campo. A saber, artigo 23, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos de alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios, ou por forma diversa da organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o exigir. No que diz respeito à equiparação das escolas de família agrícola e das escolas públicas, não nos parece adequada a proposição, por, nesse caso, a gestão passaria para a Secretaria de Estado de Educação, o que contraria o princípio pilar dessas escolas de gestão pela comunidade. Já a questão de extensão aos regressos das escolas do direito às cotas para acesso ao ensino superior gratuito, entendemos ser tema de melhor avaliado pela Comissão de Educação, haja visto que a inclusão de novos beneficiários no sistema de cotas pode encarretar a distorção dos critérios atualmente existentes. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, para estabelecer apenas diretrizes para a execução da pedagogia de alternância no âmbito do sistema estadual de educação. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 511, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, estabelece diretrizes para a pedagogia da alternância no âmbito do sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta, artigo 1º, a pedagogia da alternância é a forma de organização da educação e dos processos formativos, que é objetivo atender as comunidades do campo, dos rios, das florestas e de outros biomas, bem como as comunidades urbanas específicas, caracterizando-se por 1. Respeito às singularidades das comunidades atendidas, quanto às especificidades da atividade laboral, sistemas produtivos, modos de vida, culturas, tradições, saberes e biodiversidade, mediante alternância de tempos, espaços, saberes na escola, família, comunidade de trabalho. 2. Utilização de instrumentos pedagógicos que integram os conhecimentos práticos e científicos, as identidades, as territorialidades e o pluralismo cultural, com vista à formação integral do educando. Parágrafo único. A pedagogia da alternância é aplicável aos anos finais de ensino fundamental, ao ensino médio, à educação de jovens e adultos, à educação profissional, à educação superior e aos cursos de formação inicial e continuada de educadores. Artigo 2º. No processo de formação constituído pela pedagogia da alternância, serão adotados mediações didáticas e instrumentos e metodologias pedagógicas e de gestão específicos, congruentes com as necessidades dos estabelecimentos de ensino e do público atendido. Artigo 3º. O Estado oferecerá apoio financeiro aos alunos regularmente matriculados nas escolas de família agrícola, por intermédio de suas associações mantenedoras, observadas a Lei nº 14.614, de 31 de março de 2003, que institui programa de apoio financeiro à escola de família agrícola do Estado de Minas Gerais, e os critérios de distribuição de recursos e ponderações estabelecidos na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e da outras providências. Artigo 4º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, esse é o parecer. O parecer está em discussão, presidente, para discutir, deputado Lelec Pimentel. Nossa saudação aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fico feliz da apreciação deste parecer, que agradeço ao presidente Arnaldo ter distribuído também ao deputado Cristiano, de modo que trazer para a Assembleia o debate sobre o marco regulatório da pedagogia da alternância. É dizer que a rede mineira de educação no campo, das águas e da floresta, assim como esta rede que está organizada nacionalmente, ganha mais um passo importante para o marco regulatório daquilo que é muito mal compreendido pelo Estado. Primeiro, imaginem, por hipótese, que eu estou dizendo que um aluno egresso da educação do campo passou no curso de medicina na UFMG e a sua matrícula foi reprovada, mesmo sendo garantido por lei que este aluno, que faz parte da educação do campo, veio por conta de um recurso que é o mesmo que é transferido para uma escola do Estado, o mesmo valor é repassado àquela escola para que ele tenha direito, inclusive, a muito mais matérias do que é ofertado na escola de ensino básico, ensino médio. Este aluno, ele não é o único caso. A Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal de Ouro Preto, São João Del Rey, todas as universidades do Brasil estão passando, por exemplo, por casos como este. Alunos, filhos de agricultores familiares que têm na escola, ali no campo, a única oportunidade de estudar e que depois vão para o curso superior e têm negado a sua matrícula, e isto ocorrendo em todo o país, colocando a situação desses jovens que podem e devem se reencantar pelo campo, porque um jovem que vai para a universidade, deputado Tiago, ele volta engenheiro agrônomo e ele aplica o seu conhecimento na propriedade do seu pai, ali no derredor, ele pode retornar para o campo como uma opção de vida, do reencantamento pela vida no campo. A pedagogia da alternância que nos referimos é uma prática onde a educação contextualizada é oportunizada. Vamos pensar aqui. Se a vida no campo me chama para as tarefas, desde a agropecuária, desde o cultivo de hortaliças ou até mesmo da proposição da piscicultura ou de outra tarefa, de outra atividade que garante a segurança alimentar, esse jovem fica impedido, porque hoje nós não temos a equiparação da escola e do aluno como da educação pública. E, por garantia de lei desta casa, que foi uma das primeiras a autorizar, o governo federal hoje faz um repasse direto do Fundeb para a escola família agrícola. E esta escola, com os alunos, aqui o deputado Tiago, eu chamei a atenção, porque ele tem a escola Paulo Freire bem pertinho dele, em Acaiaca. No Vale do Jequitinhonha, nós temos mais nove escolas. No Sul, em Cruzilha, nós temos uma outra escola família agrícola. Lá no Noroeste, eu quero chegar na EFAM, Escola Família Agrícola de Natalândia, onde hoje, com 1.300 alunos, uma escola do campo e no campo contextualizada, agora o MEC acabou de aprovar três cursos superiores e eles vão tentar ainda ter um curso de medicina. Só para dizer que é direito da juventude que vive no campo ter acesso à escola contextualizada, de qualidade garantida pelo Estado. Então, este projeto de lei, ele é um pedido justo de que a gente tenha também, na legislação, o marco regulatório e a equiparação do aluno e da escola como escolas públicas, como já é feito o repasse pelo Fundeb e que a gente acredita que o governador vai ter a sensibilidade para que a Secretaria Estadual de Educação possa continuar a não fechar escolas do campo. Pelo contrário, que a gente consiga, nessa educação contextualizada, ofertar ensino. Sabe como é que sai o jovem lá, deputado Tiago? Técnico agrícola e podendo servir numa cooperativa de jovens, podendo servir aos seus vizinhos. O deputado Jean conhece bastante essa realidade. O lugar onde nós temos maior concentração dessas escolas está por todo o Jequitinhonha, do alto, médio e baixo. Nós temos no norte e, talvez aqui também destacar, a Escola de São Francisco. Mas muito importante que a gente possa aprovar aqui na Comissão de Constituição e Justiça e, claro, dialogar com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sobre a questão das cotas. Claro que nós estamos aqui defendendo educação pública e de qualidade, mas defendemos as escolas comunitárias, a pedagogia da alternância e a equiparação das escolas e dos alunos aos que estudam na rede pública, porque assim o é, é assim que a gente defende a vida no campo, porque reencantar-se pelo campo é a única condição para a gente ter alimento de qualidade nas nossas mesas e que as pessoas tenham também direito que este campo seja um lugar digno de vida. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Ainda em discussão, o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 658, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Campo Belo os imóveis que especificam. De autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, será necessário baixar o projeto 658, de 2023, em diligência? Nos termos do artigo 301 do regimento interno, em primeiro, ao autor, para que esclareça se os dois imóveis serão destinados conjuntamente para as duas finalidades declaradas no projeto, ou, caso contrário, qual finalidade indicada será atribuída a cada um dos bens. em segundo lugar, a Secretaria do Estado de Governo, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e, se há algum óbvio, se há transferência de domínio pleiteada. E, por fim, a Prefeitura Municipal de Campo Belo, para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 684, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Diogo de Vasconcelos o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Zé Laviola. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 715, de 2023, primeiro turno, institui a Política Estadual de Apoio à Economia do Cuidado em Minas Gerais. De autoria da deputada Lúcia Falcão, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. O projeto de lei em análise de autoria da deputada Lúcia Falcão institui a Política Estadual de Apoio à Economia do Cuidado em Minas Gerais, sendo justificativa da autora do projeto à Economia do Cuidado. É uma nova forma de abordar o trabalho essencial promovido para satisfazer as necessidades materiais e emocionais de pessoas dependentes. Trata-se de uma gama de atividades relacionadas ao cuidado para a manutenção da vida de outras pessoas, de forma remunerada ou gratuita. O público-alvo dessa economia do cuidado compõe-se de crianças, idosos e portadores de deficiência, atendidos por ações de assistência, cuidados em saúde, educação, alimentação, limpeza, vestimenta e práticas sociais, especialmente em ambiente doméstico. É um trabalho majoritariamente realizado por mulheres ao redor do mundo, com foco na sobrevivência, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. O tema da proposição é muito oportuno e vem sendo objeto de atenção de organismos internacionais como as Nações Unidas. Examinando a proposição sob o aspecto de constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 e da Constituição da República. Cabe destacar, senhores, também que nos termos do artigo 23, inciso, segundo e décimo, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal o cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Por fim, não querendo delongar, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todo o exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 715-2023, este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 727-2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação de um centro de auxílio médico ambulatorial para os portadores da doença de Parkinson e do mal de Alzheimer, de autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, dada a importância do projeto, para que o projeto tenha a viabilidade de sua tramitação, será necessário a baixa diligência, por isso apresento o requerimento para que o projeto seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de informar se há em funcionamento no Estado um centro de saúde, conforme previsto na proposição, e também se manifeste sobre, como já dito aqui, a viabilidade da medida proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Em relação ao projeto de lei 791-2023, tendo em vista que é de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado Bruno Engler para que faça a condução deste projeto na comissão. Indago, deputado Charles Sanz está na emissão do seu parecer. Em condições, presidente, também dada a relevância do projeto e também no sentido de viabilizar a sua tramitação, estamos apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo no sentido de informar esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo. Agradeço ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei 801-2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Perdigão o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento para que seja embaixada de diligência da Secretaria de Estado de Governo e ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 840-2023, primeiro turno. Confere ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. De autoria do deputado professor Cleiton, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição é análise de autoria do deputado professor Cleiton, confere ao município de Formiga o título de capital estadual de linguiça. O projeto, sob o comento, pretende conferir ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. Na justificação, o autor afirma que a cidade de Formiga é conhecida como a cidade da linguiça e essa tradição remonta a mais de um século. Relato um pouco dessa história. Ressalta a ocorrência de um festival anual no município, tendo como monte a linguiça. Conclui, enfim, em que o projeto visa fazer com que o turismo gastronômico seja incentivado, trazendo emprego, renda e conhecimento da história que formou essa importante cidade do Estado de Minas Gerais. Do que concerne aos aspectos constitucionais dos quais competem a essa comissão analisar, não vislumbramos a oficina jurídica quanto à iniciativa parlamentar em exame. Visto o aspecto formal, esclarecemos que caberá à Comissão de Desenvolvimento Econômico analisar a proposição sob o ponto de vista do mérito, no momento oportuno. Conclusão, em face do exposto, concluímos pelas juridicidades, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 840-2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Em discussão, presidente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silva. Presidente, é uma matéria muito importante, mas acho que o relator, eu ia fazer uma sugestão para o relator, mas eu vou declinar, mas apenas para o relator deixar no seu horizonte. Eu ia pedir ao relator para que o projeto fosse baixado em diligência, para que o município pudesse enviar uma amostra dessa iguaria e a gente pudesse comprovar aqui a qualidade que eu tenho dúvida que será comprovada. Mas, brincadeira, só vou dizer para o relator que a gente tem trabalhado muito aqui na casa no reconhecimento das vocações econômicas do município, eu mesmo tive a oportunidade de apresentar Lagoa Dourada, capital mineira do rocambole, inclusive depois foi apresentado um projeto a nível nacional na mesma matéria, presidente, para você ver como é importante fortalecer as vocações. Então, só dizer para o deputado que estou de acordo com o parecer, mas é evidente, a gente podia pedir baixar a inteligência para que se enviasse uma amostra para nós. Obrigado. Encerra essa discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 846, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de senadora Maral a área correspondente. A área correspondente. De autoria do deputado Ulisses Gomes, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Se licitou, senhor presidente, da comissão de constituição e justiça. O deputado quer se observar na condição de relator do projeto de lei 846, de 2023, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de senador Maral a área correspondente. Requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria do Estado de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria e à Prefeitura Municipal do senador Maral para que se declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 847-2023, primeiro turno, altera o artigo 1º e o anexo da lei nº 21.841, de 27 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brás Pires a área que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria do deputado Zela Viola, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada a inteligência e a Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 898-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. De autoria do deputado Coronel Sandro, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição é epícrafa e reconhece como de relevante interesse cultural o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. No termo da justificativa apresentada pelo autor presente em 30 municípios mineiros, o Colégio Tiradentes tem desempenhado, ao longo de mais de meio século, um importante papel na promoção de um modelo de ensino sério e eficiente voltado para a formação de jovens cidadãos. A fundação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar deu-se por iniciativa do Coronel Argentino Madeira. Desde 1937, o então soldado argentino havia observado as poucas oportunidades de ensino disponíveis para os militares estaduais. Anos depois, em 1946, após concluir o curso de formação de oficiais, o tenente argentino fundou e passou a lecionar a chamada Escola Regimental no 9º Batalhão de Polícia Militar de Babacena. No mesmo ano, após ser transferido para Belo Horizonte, ele passou a cursar a Faculdade de Filosofia, ocasião que se tornou o grande defensor da ideia da criação de um ginásio destinado aos servidores da Polícia Militar de Minas Gerais e seus dependentes. Em 1949, durante o governo Milton Campos, foi sancionada a Lei 480 que criou no Departamento de Instrução em Belo Horizonte o Ginásio Tiradentes da Polícia Militar que em 1951 se transformou em Colégio Tiradentes. Sob o prisma jurídico da Constituição da República e seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No tocante à competência de legislação sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Isso posto, vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória e da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e difusão de práticas culturais. Para evitar situações de segurança jurídica aos direitos particulares e aos interesses da administração pública, situações essas que decorrem da utilização inapropriada da terminologia que é própria citada dos procedimentos administrativos de proteção ao patrimônio cultural, essa comissão passou a entender que é mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal do sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve e registra e estabelece salvas guardas jurídicas para um bem cultural. A proposição em análise sobre esse prisma não interfere na terminologia que é reservada no Instituto de Proteção do Patrimônio Cultural e, deste modo, nada a obstá o seu prosseguimento nessa casa. Por fim, esclarecemos que não compete às comissões posicionar sobre método da matéria e, a menos, comissões seguintes realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em fase do exposto conclui a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 898-2023. Deixe-me aparecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Lembrando aos nobres membros da comissão que nós faremos a chamada em bloco dos projetos e por relator. Nós vamos começar com os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar que tendo em vista os prazos regimentais e a sua ausência fica redesignado como relator o deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2889-2021 turno único declara utilidade pública associação Anjos de Branco concede no município de Varginha de autoria do deputado professor Cleito. Projeto de lei 777-2023 turno único declara utilidade pública associação de material reaproveitável a CORDIV concede no município de Divinópolis de autoria da deputada Lohana e projeto de lei 864-2023 que declara utilidade pública associação das mulheres com olhar de responsabilidade assistencial e social Amoras concede no município de Itaúna de autoria da deputada Lohana com a palavra o deputado Cristiano Silveira Presidente a respeito do projeto de lei 2889-2021 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada do projeto de lei 777-2023 e o 864-2023 da deputada Lohana apresenta o requerimento de diligência à autora o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passamos agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 3380-2021 declara utilidade pública associação cultural esportiva e social de Corinto a SESCOR com sede no município de Corinto de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 597-2023 declara utilidade pública a fundação rádio e televisão educativa de Uberlândia RTU com sede no município de Uberlândia de autoria do deputado Charles Santos projeto de lei 627-2023 declara de utilidade pública a companhia de teatro Catarrisco com sede do município de Governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido projeto de lei 787-2023 declara de utilidade pública o Instituto Pelicano com sede no município de Contagem de autoria do deputado Sargento Rodrigues com a palavra do deputado Bruno Engler Seu presidente em relação ao PL 3380-2021 concluo pela judicidade, condicionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em relação aos PLs 597-627-627-787-2023 apresentam requerimentos de diligência aos respectivos autores Os pareceres estão em discussão Não havendo discussão os pareceres estão em votação Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram Os pareceres estão aprovados Os requerimentos estão em votação Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram Os requerimentos estão aprovados Passa agora a chamada aos projetos de lei de relatoria do deputado Zela Viola Projeto de lei 182-2023 declara de utilidade pública Associação Cultural Família de Ouro Concedo do município de Nova Serrana De autoria do deputado Fábio Avelar Projeto de lei 351-2023 declara de utilidade pública Associação de Artes Marciais de Coromandel Concedo do município de Coromandel De autoria do deputado Leonidio Bolsas Projeto de lei 716-2023 declara de utilidade pública Orquestra Filarmônica de Patos de Minas Concedo do município de Patos de Minas De autoria da deputada Lúdia Falcão Projeto de lei 832-2023 declara de utilidade pública Associação Cultural dos Congadeiros e Fuliões Catupé Missioneiro Concedo do município de 2 do Indaiá De autoria do deputado Gustavo Valadares E projeto de lei 893-2023 que declara de utilidade pública Associação Mão Acolhedora Concedo do município de Montes Claros De autoria do deputado Zé Guilherme Com a palavra o deputado Zé Laviola Senhor presidente PL 182-2023 de autoria do deputado Fábio Avelar e PL 716-2023 da deputada Lúdia Falcão concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas Os pareceres estão em discussão Não havendo discussão os pareceres estão em votação Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram Os pareceres estão aprovados PL 351-2023 do deputado Leonidio Bolsas PL 832-2023 do deputado Gustavo Valadares e PL 893-2023 apresentam requerimentos de diligências aos autores Os requerimentos estão em votação Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram Os requerimentos estão aprovados Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota Projeto de lei 614-2023 declara utilidade pública associação cultural Betel com sede do município de Capelinha de autoria do deputado Duarte Bechir Projeto de lei 707-2023 declara utilidade pública associação dos moradores da comunidade de Barbosa com sede no município de Berilo de autoria do deputado Roberto Andrade Com a palavra o deputado Tiago Cota Presidente antes de passar a manifestação das nossas proposições gostaria de destacar a presença do nosso vereador competente amigo vereador de Caratinga Johnny Claudio que faz um trabalho belíssimo no município de Caratinga e que está aqui hoje conosco na comissão de Constituição de Justiça proposição 614-2023 como conclusão concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada IPL 707-2023 apresenta o requerimento de diligência ao autor o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos o projeto de lei 709-2023 declara utilidade pública associação comunitária de Mamonas concedo no município de Berilo de autoria do deputado Roberto Andrade projeto de lei 753-2023 declara utilidade pública o aeroclube de Muriaé concedo no município de Muriaé de autoria do deputado grego da fundação senhor presidente apresentarei os pareceres cada um por sua vez o PL 709-2023 apresenta o requerimento de dirigência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado perdão senhor presidente PL 753-2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 808-2023 declara de utilidade pública agência de desenvolvimento integrado e sustentável de senador modestino Gonçalves e vale do Jequitinhonha a desvale com sede do município de senador modestino Gonçalves de autoria do deputado Ricardo Campos projeto de lei 809-2023 declara de utilidade pública associação comunitária dos pequenos produtores rurais do brejo do Luiz com sede do município de Francisco Sá de autoria do deputado Ricardo Campos e projeto de lei 843-2023 declara utilidade pública associação de capoeira Amae Berimbarte com sede do município de Pirapora de autoria da deputada Macaé Evaristo com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente ao PL 808 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 aos PLs 809-843 apresenta requerimentos aos autores o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados nós estamos agora já caminhando para finalizar os trabalhos desta comissão nesta sessão e esta é a nossa última reunião deste semestre agora já que nós estaremos entrando no período de recesso parlamentar aqui da Assembleia de Minas eu não poderia deixar aqui primeiro de fazer um breve balanço aqui para os nobres colegas para todo o público que nos assiste também e acompanha as nossas reuniões seja pela pela internet pela TV Assembleia mas primeiramente fazer um agradecimento um agradecimento a todos os servidores aqui da casa a todos os servidores da Assembleia em especial a todos que integram a consultoria técnica aqui da nossa comissão de construção e justiça da Assembleia de Minas aos assessores técnicos legislativos agradecer e parabenizar o trabalho de cada membro aqui desta comissão que eu quero fazer questão de mencionar aqui o nome de cada um dos deputados que tão bem tem desempenhado o trabalho tem dedicado e colaborado deputado doutor Jean Freire que tem colaborado muito com os nossos trabalhos o deputado Tiago Cota que da mesma forma tem sempre estado presente e colaborado com os trabalhos da comissão deputado Charles Santos um grande parceiro um deputado que tem sido aqui um braço direito da presidência quero agradecê-lo o deputado Bruno Engler que da mesma forma tem se dedicado e colaborado com os trabalhos da comissão o deputado Zela Viola um deputado parceiro que tem sido um grande entusiasta e com dedicação à nossa comissão mesmo com a ausência o deputado Lucas Lasmar que também tem colaborado com os trabalhos desta comissão todos os trabalhos desenvolvidos pela CCJ até na forma coletiva com o debate com a nossa forma democrática de participação efetiva dos trabalhos tão importantes de análise de juridicidade constitucionalidade a porta de entrada dos projetos de lei aqui na Assembleia eu tenho orgulho e alegria de poder servir a esta comissão e ocupar pela primeira vez a presidência tão nobre da comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e neste breve período neste primeiro semestre é importante a gente trazer alguns números que foi fruto desse trabalho coletivo da consultoria da assessoria técnico-legislativa e de cada membro de cada relator desta comissão nós aqui já apreciamos mais de 500 projetos de lei para ser exato 521 projetos de lei que foram apreciados desse total 308 que foram aprovados com parecer aqui na comissão 213 foram baixados em diligência nós tivemos aqui mais de 1400 projetos com designação de relator e inclui hoje na pauta desta comissão mais de 2500 projetos que estão tramitando aqui na comissão de constituição e justiça da assembleia legislativa de minas gerais nós tivemos só de entrada neste ano mais de 720 projetos que deram entrada nessa legislatura neste ano aqui na comissão de constituição e justiça então é com muita alegria que o nosso trabalho vem dando resultado a gente está conseguindo dar impulsionamento atender os anseios de cada parlamentar que tem também diligenciado no sentido de ver com que seus projetos caminhem e tramitem pela assembleia de minas então é com muita alegria com muito orgulho que a gente está aqui fazendo parte desse trabalho coletivo e vamos encerrar esse primeiro semestre e voltaremos na próxima reunião ordinária está aberta a palavra para aqueles que queiram se manifestar pela ordem senhor presidente uma palavra deputado charles santos senhor presidente certamente esse fator de produtividade da comissão de constituição e justiça muito se deve também a liderança de vossa excelência eu gostaria de fazer esse registro aqui e falar dessa satisfação de estar aqui sob a orientação de vossa excelência somos muito agradecidos e fazer esse registro também da companhia de cada um dos colegas doutor Jean deputado Lucas deputado Thiago deputado Zé Laviola deputado Bruno acredito não ter deixado de citar nenhum dos colegas todos que tem contribuído muito com a vida do cidadão mineiro com cada parecer muitas das vezes emitindo uma opinião que pode não ser a mais agradável aos ouvidos das pessoas daqueles que defendem uma determinada corrente ou determinado segmento contudo nós temos procurado aqui primar os valores constitucionais e isso tem feito da CCJ esse ponto tão importante de partida para o processo legislativo aqui na Assembleia outro fator de produtividade da Assembleia da nossa comissão tão importante tão fundamental é a participação dos consultores então eu preciso estender esse agradecimento aqui a cada um dos consultores daqueles que não estão nos bastidores não até porque quando as câmeras filmam aqui geralmente é o rostinho de cada um deles que aparece aqui também então o trabalho de cada um dos senhores das senhoras é base cada um acrescenta aqui com a sua experiência são servidores que geralmente quando nós chegamos aqui na Assembleia muitos deles já estavam que agregam extremamente com toda a atividade parlamentar então nós somos muito agradecidos a atuação de cada um deles portanto fica aqui esse registro da importância e da atuação da comissão de constituição e justiça da Assembleia e mais uma vez fazendo aqui o registro a liderança e a forma como vossa excelência vem sempre conduzindo os trabalhos parabéns e vamos em frente tem muito trabalho pela frente ainda senhor presidente muito obrigado pela ordem presidente com a palavra deputado Tiago Cota só para corroborar o que o nosso querido amigo deputado Charles acabou de mencionar destacando a liderança de vossa excelência para mim é um orgulho uma satisfação imensa tê-lo como nosso presidente na comissão de constituição e justiça um advogado brilhante um defensor das causas sociais um defensor da nossa mineiridade sobretudo no triângulo mineiro e eu tenho aprendido muito estando ao lado e sob a liderança de vossa excelência e parabenizar cada colega membro da comissão e destacar assim como também já foi destacado por vossa excelência e também pelo nosso querido Charles deputado Charles a importância do do corpo técnico da assembleia e sobretudo do corpo técnico da comissão de construção e justiça que tem feito um trabalho maravilhoso que tem tido uma dinâmica impecável e que sem sombra de dúvida através dessa parceria de todos nós eu acho que nós estamos entregando um resultado salutar para a nossa Minas Gerais tenho certeza que no segundo semestre nós teremos ainda mais trabalho ainda mais desafios e essa comissão sobre liderança do deputado Arnaldo estará sempre à frente entregando um bom resultado pela ordem senhor presidente com a palavra deputado Zé Laviola eu também queria reforçar a fala dos colegas agradecer o companheirismo ao longo desse semestre dizer que chegando aqui na assembleia e que experiência engrandecedora fazer parte da comissão de construção e justiça e o tanto que eu pude aprender com cada um aqui e parabenizar aqui o seu esforço a sua liderança especialmente pela coragem eu falo de colocar muitos projetos aí na pauta fazer com que a gente produza muito porque a assembleia precisa devolver para a população muita entrega em forma de projetos de lei é uma das formas da nossa atuação parlamentar aqui e eu acho que a atuação da CCJ primou muito por isso a gente deu vazão a muitos projetos importantes que vão afetar vão beneficiar de forma muito direta a vida da população mineira a gente não pode deixar também de agradecer todo o corpo técnico da casa aqui que trabalham incansavelmente falo que eles sem o trabalho deles com certeza a comissão não funcionaria da forma que funciona a nossa assessoria também que tem sempre nos dado muito suporte e agradecer o aprendizado aqui de cada colega e dizer que a gente volta para trabalhar muito e muito obrigado pela contribuição e liderança presidente pela ordem senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire senhor presidente só desejar dias de descanso mas de muita luta também para todos os companheiros e companheiras aqui da comissão hoje nós estamos com projetos sendo votados em plenário e essa comissão aqui pautando projetos que não serão votados por agora só no próximo semestre Deus quiser mas a comissão aqui a todo vapor com vários projetos aqui na comissão sendo pautados hoje projetos de muita relevância para o nosso estado então parabenizar a vossa excelência cada companheiro que faz parte dessa comissão a cada um que está aqui nessa sala os nossos assessores dos nossos mandatos a cada um que trabalha servidor dessa casa desde o pessoal aí da comunicação da filmagem fotografia a vocês consultores dessa comissão sem vocês esses trabalhos não seriam possíveis possíveis acontecer um forte abraço a todos um bom descanso para todos com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente assim como os colegas quero aqui de maneira muito breve enaltecer o trabalho de vossa excelência na condução dessa comissão cumprimentar cada um dos pares aqui e a todos que parlamentares ou não trabalham para o bom funcionamento da comissão de constituição e justiça acredito que a gente conseguiu ter um resultado muito positivo nesse primeiro seis meses espero que nos próximos sejamos ainda mais produtivos então parabéns da vossa silência um abraço aí a todos os colegas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto